Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, pro vídeo de hoje eu trouxe aqui os jogadores Mamediarov, também conhecido como Lenhador, um jogador muito agressivo lá do Azerbaijão, e Richard Laporte, o prodígio húngaro, que vai jogar o torneio de candidatos, então a gente tem dois pesos pesados aqui, e vai acontecer uma coisa muito interessante nessa partida, vai chegar um momento onde a gente não sabe quem é que está atacando e quem é que está sendo atacado. Vamos à partida, vamos lá! De brancas, temos aqui o Lenhador, o Mamediarov, que abre a partida com o peão do rei e4, e a escolha de abertura do Richard Laporte é e6, a defesa francesa, tão jogada hoje em dia, d4 foi jogado d5, e aqui vários lances são possíveis, você pode seguir com a variante do avanço, a menos jogada variante das trocas, cavalo c3, cavalo d2, vários lances são possíveis, o Lenhador decide seguir com o cavalo aqui em c3. E aqui o lance mais jogado aqui da posição, de longe, é o lance bispo b4, ou o lance cavalo aqui em f6 também, é um lance bastante jogado, aqui o ruxo de aporte já vai para um lance mais raro aqui, com o cavalo c6, já tentando trazer, deixar a partida mais interessante. E agora que o cavalo já está na frente do peão de c, o Lenhador prefere avançar o peão aqui para e5, já que não dá para as negras bombardearem o centro agora com c5. O Richard Laporte, de qualquer maneira, ataca agora o centro com f6, e aqui o Lenhador segue com o bispo b5, amenizando um pouco a pressão aqui no centro, cravando aqui o cavalo, e agora a dama d7 foi jogada pelo Richard Laporte, é um lance aqui bastante interessante, né? Dama d7, a gente vê que realmente a turma está com os estudos aí em dia, né? Mas também é possível jogar um lance como bispo d7, dama d7 é outra alternativa, de fato, nessa posição, o lance mais jogado é bispo d7, a gente tem 75 registros aqui no chess.com, a6 também é possível de jogar, mas aqui o Richard Laporte vai para um segundo lance um pouquinho mais raro, que é esse lance dama d7, e o Lenhador segue com o cavalo aqui em f6. A6 atacando o bispo, bispo por c6, dama por c6, e aqui o Mamediarov faz o rock, e a gente só tem uma partida catalogada, não mais no chess.com, já não tem mais, né? Partida catalogada nessa posição, mas se você procurar um chess base, numa data base mais parruda, a gente encontra que já existiu uma partida entre uns jogadores ali de uns 2,4 de rating feed, aonde seguiu com o bispo d7, e a partida acabou caindo num empate, tá? Então aqui o Mamediarov, enfim, o Richard Laporte segue com o cavalo e7, então a gente já tem uma posição aqui nunca antes jogada entre os mestres, tá? Cavalo e7 desenvolvendo peça, de olho em duas potenciais casas, em g6 ou f5, e aqui então, e por f6 foi jogado pelo Lenhador, g por f6, e o imediato e assustador, cavalo h4, o Lenhador vai pra cima, já está ameaçando entrar aqui com a Dama na posição, o Richard Laporte tem que fazer alguma coisa, ele só tem um lance bom aqui, e é h5, ocupando a casa de h5, evitando a entrada da Dama, mas a posição realmente é muito difícil, e agora a Dama f3 foi jogada aqui pelo Lenhador, indo pra cima, a posição tá estranha, vou atacar, e aqui bispo g7, o Richard Laporte, com tranquilidade, vai se segurando, b3 foi jogado pelo Lenhador, um lance interessante, a Dama tá protegendo o cavalo, e o b3 libera o bispo aqui, pra poder atacar o cavalo, que tá sendo um defensor importante aqui da posição, bom, o Richard Laporte reage com o e5, o que que é isso, que quanta coragem, mas é um lance necessário aqui, o lance e5, pra poder soltar o jogo, soltar as peças, e aqui bispo a3 imediatamente pelo Lenhador, ameaçando de fato capturar aqui em e7, seguir com o cavalo g6, e ganhar a torre e tudo mais, por isso o bispo g4 foi jogado agora pelo Richard Laporte, e olha o que que tá acontecendo aqui nessa partida, então dessa maneira o Richard Laporte conseguiu encontrar um recurso, que prejudica aqui os planos do Lenhador, tava tudo tão próximo né, de acontecer e de ficar legal aqui pro Lenhador, mas o Richard Laporte mandou esse bispo g4, Dama g3 foi jogado aqui pelo Lenhador, e agora a torre g8, evitando aqui os temas do duplo né, então agora pode capturar o cavalo, que não vai perder a torre, e o Lenhador mesmo assim decide capturá-la em e7, bispo por e7, rei por e7, por quê? Porque agora o rei tá aqui na coluna e, não tem mais o rock, e o Lenhador traz a outra torre aqui pro jogo, pro ataque, a torre de A aqui em e1, e o Richard Laporte tem que fazer o quê? Ele tem que tentar manter a posição fechada aqui, ele segue com e4, mas agora o Lenhador vai pra um lance interessante aqui da posição né, ele poderia pensar em alguma coisa como f3 imediatamente, mas nessa posição acaba não sendo bom, porque o lance f3 bloqueia a defesa aqui do cavalo, não é o fim do mundo, porque tá caindo aqui em g4, mas as pretas vão trocar as damas, e as brancas não vão ter um ataque muito forte, então tudo isso tem que ser preparado, por isso o Lenhador faz o lance cavalo a4, né, então dessa maneira ele preparou pra jogar o lance f3, sem se preocupar com o cavalo aqui caindo, e claro, não dá pra capturar aqui em c2, por conta do contra-jogo que vai existir aqui na coluna c, e agora o que fazer aqui o Richard Rapport, o Richard Rapport segue com f5, vai descendo aqui com os peões, abre aqui também a diagonal do bispo, ganha mais espaço pro bispo, e aqui o Lenhador decide ir pra luta, joga um f3, não quer saber que tá caindo em d4 com cheque, e a gente tá nessa posição, aonde a gente não entende mais, quem é que tá atacando, e quem é que está sendo atacado nessa partida, né, bom, por enquanto o f3 foi jogado, o Richard Rapport segue com bispo por d4, esse lance vem com cheque, aqui tem que jogar um rei h1, e você fala, beleza, e agora, né, como é que vai fazer o Richard Rapport, como é que ele vai escapar com esse bispo daqui, não tem mais jeito, não tem mais saída, tem sim, as negras só tem um lance aqui na posição, e é claro, encontrado aqui pelo grande mestre Richard Rapport, talvez você também já tenha encontrado aqui o próximo lance, só tem um, né, e é esse mesmo, é o lance f4 aqui, só tem esse, atacando agora a dama, né, e a dama não tem tantas casas assim, na verdade, a única possibilidade aqui é capturar mesmo em f4, mas com isso, o Richard Rapport ganhou casa de fuga pro bispo, mas não é o que ele quer agora não, ele segue trazendo a outra peça aqui pro jogo, um jogo bem dinâmico aqui, agora atacando a dama do lenhador, o lenhador volta a dama pra casa de d2, e agora o Richard Rapport tem os dois bispos atacados, agora acho que deu ruim aqui, deu ruim pro Richard Rapport, nada disso, tudo calculado galera, tudo impecável, bispo f6 atacando o indefeso, cavalo de h4, que não tem mais nenhuma casa, né, então olha que loucura o que tá acontecendo aqui, e nessa posição o lenhador vai pra um lance espetacular, é claro que ele poderia capturar em g4, mas aqui as pretas talvez fossem ficar melhores aqui, né, por exemplo, não foi jogado esse lance peão toma bispo, depois de bispo por h4, a torre tá atacada, e começam a existir temas de ataques aqui na coluna g, e fica realmente muito difícil de segurar a pressão, então o lenhador tem que ser criativo aqui, tem que fazer alguma coisa, e ele segue com o bonito lance aqui, f por e4, 26 minutos no relógio tem o lenhador, 34 minutos tem o Richard Rapport, e agora não dá pra capturar, né, o cavalo aqui, opa, capturei o cavalo, por conta de e por d5 esse lance aqui, vem com cheque, e mesmo que o bispo capture aqui a torre, você pode continuar, inclusive jogando torre por e1 com cheque, que a dama não tem como escapar, né, então aqui as brancas estariam ganhas, então por isso um excelente lance aqui do lenhador, ou no senhor a porta calcula tudo, fala é verdade, eu simplesmente vou tomar aqui o peão, e agora hein, tô achando que o lenhador se deu mal, porque esse cavalo não tem mais nenhuma casa, né, talvez só em f5 aqui, né, ele não pode ir pra g6, ele não pode voltar pra f3, e tem um problema do cavalo em f5, aqui não é bom, porque depois de bispo toma e torre toma, tem bispo c3, vamos olhar essa linha, né, por isso o lenhador não joga cavalo f5, mas não parece ter outro lance, vai jogar um g3 aqui, g3 é horroroso, estoura toda a posição, não dá pra jogar um lance como g3, né, aqui realmente a bispo por h4 já é destruidor, então, também não dá pra jogar cavalo f5, se não depois de bispo por f5, torre por f5, o Richard Rapport teria bispo aqui em c3, abrindo um descoberto aqui em f5, e agora as pretas estariam melhores, né, depois de por exemplo cavalo por c3, torre por f5, e mesmo depois de um lance como cavalo por e4, que pode botar todo tipo de ameaça, torre e5 seguraria, e as pretas talvez estejam melhores aqui, né, posição ainda não muito clara, mas talvez com mais possibilidades aqui pras negras, há uma pressão forte aqui em g2, já anulou o ataque aqui na coluna e, mas ainda assim, uma posição ainda com chances aí pros dois lados, talvez melhor pras negras, então aqui não é bom pro lenhador fazer isso, então o que ele pode jogar aqui nessa posição, e o lenhador me faz um lance brilhante aqui na posição, que é o lance torre por e4, cheque, olha só no limite aqui, e agora você não pode recusar, tá vindo torre c4, você não pode recusar essa torre, né, então aqui dama por e4 foi jogado, e agora o lenhador me manda bala aqui no lance torre 1, é galera, ele conseguiu tirar a dama que tava realmente assustadora aqui do tabuleiro, ele teve que entregar duas torres, a verdade é essa por essa dama, porque a partida seguiu com dama por e1, dama por e1, cheque, o rei tem que sair daí, rei d8, e agora o cavalo está aqui no limite, ainda tá protegido, né, e aqui o lenhador segue então com o único lance da posição, h3, porque aqui qualquer outro lance aqui não vai dar boa, né, por exemplo, vou jogar um cavalo c5, tá vindo bispo c3 aqui, acabou, a dama tá atacada, e tá existindo temas de cheque mate na fileira do fundo, e não tem muito o que fazer numa posição como essa, essas pretas vão soltar o jogo e vão ficar muito bem, né, vão ganhar muita atividade, então aqui o único lance é h3, eliminando qualquer possibilidade de cheque mate na fileira do fundo, ganhando um tempo aqui sobre o bispo, se o bispo sair fora volta o cavalo aqui pra f3, mas aqui agora é a vez do Richard da porta fazer um lance brilhante, e ele segue com o bonito lance bispo por h3 exclama duas aqui, abrindo, rasgando a posição aqui do rei do lenhador, o lenhador captura agora o bispo, e agora o bonito lance bispo d4 aqui pelo Richard da porta, ele vai devolver material aqui e vai capturar a dama do lenhador, né, e não tem como evitar isso aqui, não tem como evitar, o lance jogado foi dama d1 forçando mesmo essa linha, porque agora ele tá ameaçando ganhar aqui o bispo, né, então dama d1 foi jogado, mas não adiantaria jogar um lance com o cavalo g2, você deve tá pensando nesse lance, eu também pensei, né, falo por que não jogou um cavalo g2 aí, aqui tá vindo torre f3 e as pretas tem realmente muito jogo, mesmo que se joga um dama h4 cheque salvando o peão, bispo f6 incomoda, atacando a dama, a dama teria que sair daí, por exemplo aqui pra casa de c4, atacando a torre, mas depois de torre por h3 e torre de h1 em g3, as pretas tem um ótimo jogo, por conta da pressão pra cima do cavalo, as peças aqui estão coesas, estão protegidas, e as brancas não conseguem se sair melhores dessa, né, por exemplo, cavalo c5, torre por g2, e aqui talvez as pretas já consigam até dar um perpétuo mesmo, mas duas torres valem pela dama, e talvez o jogo esteja bem equilibrado aqui, então, fantástico, né, bispo d4 aqui, do Luiz Choraporte, sensacional, o lehador segue com dama d1, praticamente dizendo, vai logo, vai logo, torre g1 cheque, dama por g1, bispo por g1, rei por g1, e agora a torre f4, o Luiz Choraporte ataca os dois cavalos, no entanto, um deles está protegido, né, senão já ia dar ruim aqui, e agora o cavalo vem pra casa de g2, e agora a torre f3, atacando o peão, o peão avança aqui pra h4, e agora um lance muito bom do Luiz Choraporte, o Luiz Choraporte tem uma torre contra dois cavalos, mas a questão toda é a seguinte, se esses cavalos conseguirem se coordenar, se juntarem, e começarem a atacar na posição, eles são melhores do que a torre, mas o ponto todo é que esses cavalos estão descoordenados, e o que que o Luiz Choraporte vai fazer pra mantê-los descoordenados? Segue com o bonito lance b6 aqui na posição, de forma que o cavalo agora não pode saltar, pra quase nenhuma casa, ele só tem essa fianqueto aqui, e aí então agora o lenhador segue com o fianqueto do cavalo aqui em b2, olha aí que maravilha, e na falta de um bispo vai o fianqueto com o cavalo mesmo, mas agora o Luiz Choraporte segue com o torre c3, atacando o peão, e aqui se cair esse peão, a posição desmorona, então não resta outra alternativa para o lenhador, a não ser jogar o lance cavalo em e1, protegendo o peão, mas esse lance desprotege o peão de h4, então o Luiz Choraporte parte pra cima desse novo alvo, e só tem uma maneira de defender esse peão, que é jogar com o cavalo aqui em g2, mas isso permite novamente o ataque aqui em c2, e por isso aqui eles acabam empatando aqui essa partida, que luta fantástica, a gente não sabia quem é que estava atacando, quem é que estava sendo atacado, e no final das contas os dois estavam ali num equilíbrio, que pra gente parecia totalmente desequilibrada a partida, mas eles estavam no equilíbrio, quer ver? Vamos puxar aqui o relatório do chess.com, vamos lá. Olha só galera, no final das contas foi uma aventura pra quem assistiu, e pra eles também deve ter sido, mas pro computador ele falou, não, passou, não passou de um marasmo bravo aqui, um marasmo com dois lances brilhantes aqui pro Lenhador, um lance brilhante pro Richard Rapport, os lances brilhantes do Lenhador, a gente comentou durante a partida, torre por e4 foi um deles, ah, e o F por e4, foram os dois lances, eu não comentei o F por e4, quando ele capturou o peão, e depois o torre por e4, foram os dois lances brilhantes, e do Richard Rapport, bispo por h3, foi o outro lance brilhante ali da partida. Mas é isso galera, fantástico aqui a partida entre o Lenhador e o Richard Rapport, fizeram aqui realmente um espetáculo, e protagonizaram aí essa situação, não tão comum, da gente não entender e não saber, quem é que tava atacando, quem é que tava sendo atacado, e no final das contas, eram os dois que estavam sendo atacando, e sendo atacados ao mesmo tempo, mas os dois mantiveram ali, se seguraram na pressão, e tivemos esse belíssimo empate. Tá bom galera, é isso, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço pra todos vocês, e até a próxima, valeu! Eu vou te dizer o que você precisa pra melhorar no jogo do xadrez, você precisa de aulas com o grande mestre, duas vezes por semana, com interação, ao vivo, você precisa fazer exercícios, e monitorar como é que tá a evolução nos seus exercícios, e você também precisa assistir vídeo aulas, gravadas, cursos, conteúdos que possam te ajudar a aprimorar no jogo do xadrez, você vai falar, Rafa, eu sei de tudo isso, mas tudo isso é muito caro, não é pra mim, é pra você sim, e a Escola Xadrez Brasil, junto com o grande mestre, a grande amante, vamos proporcionar isso pra você, essa é a Escola Xadrez Brasil, tá aqui ó, simples assim, sem complicação, a gente tem uma comunidade exclusiva no Telegram, é só clicar aqui no aviãozinho, tá? E as aulas galera, são multinível, a gente acredita que o convívio entre os diferentes níveis é benéfico, não tem mais desculpa pra você não aprender, pra não melhorar, aí no xadrez, chegou a hora da sua evolução, conta com a gente, seja bem-vindo à Escola Xadrez Brasil. E aí